Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando, especialmente os profissionais da imprensa. Quero também cumprimentar todos os internautas que estão ao vivo assistindo essa apresentação acerca do quadro atual e dos cenários futuros acerca do coronavírus no Maranhão. Bom, inicialmente, atualização sobre números. Nós tivemos a confirmação de mais 19 casos, portanto, no Maranhão, temos, nesse momento, 292 casos confirmados. 292 casos confirmados, sendo que esses 19 casos novos são todos em São Luís, de modo que nós aumentamos a concentração já existente em casos na ilha de São Luís, superior, nesse momento, a 90%, chegando a 95%. Tivemos também mais um óbito, infelizmente. Chegamos, portanto, a 13 óbitos. Lamento muito todas essas ocorrências e faço questão de sublinhar as minhas condolências às famílias e transmitir o pesar, a dor que sinto todas as vezes em que, infelizmente, maranhenses e brasileiros têm perdido a vida para esta terrível pandemia. Nós, com esses 292 casos e 13 óbitos, continuamos abaixo da média brasileira. Se houvesse um acompanhamento no Maranhão da curva nacional, nós teríamos, nesse momento, aproximadamente 600 casos, de modo que posso afirmar a todos e todas que as medidas preventivas estão valendo a pena, uma vez que nós conseguimos manter, ainda que no cenário de curva ascendente, praticamente no mundo inteiro e no Brasil, também no Maranhão, claro, mas um quadro menos difícil do que teríamos se não houvesse as medidas preventivas. Por isso, reitero o acerto da manutenção das medidas de prudência que adotamos nesse período. Em relação aos cenários futuros, faço questão de destacar que todas as medidas são definidas, evidentemente, em última análise, sob a minha responsabilidade e com a minha assinatura, uma vez que não me eximo do dever de cuidar dos destinos do Maranhão, mas o faço mediante troca de informações com várias instâncias. Evidentemente, as instâncias mais próximas a mim, ou seja, os secretários de Estado, mas tenho, nesse momento, já constituído, há algumas semanas, duas instâncias técnicas, dois conselhos, colegiados técnicos, que têm me assessorado na adoção dos rumos sobre o coronavírus no Maranhão. Temos um conselho científico no nosso Estado e quero agradecer aos médicos Rodrigo Lopes, Gisele Boulman, Conceição Pedroso, Edilson Medeiros Júnior, Marcos Pacheco. Esses cinco profissionais, todos médicos, integram o Comitê Científico do Maranhão, com o qual me reúno para definir as medidas que estamos adotando. E cabe ao doutor Marcos Pacheco também a representação do Maranhão no Conselho Científico, no Comitê Científico do Nordeste. Cada Estado do Nordeste, os nove Estados do Nordeste, têm um representante e o doutor Marcos Pacheco representa o Maranhão. Portanto, é a partir do debate no Comitê Científico do Nordeste, no Comitê Científico do Maranhão, que nós definimos as providências que estamos adotando dia a dia. O Comitê Científico Maranhense é coordenado pelos secretários Carlos Lula e pela secretária Carla Trindade. Eles, portanto, junto comigo, têm feito a coordenação desse trabalho cotidiano no que se refere ao debate técnico e científico. Quais são as novas medidas que nós decidimos? Em primeiro lugar, há um falso debate sobre cloroquina. O que nós temos sublinhado é que esse não é um debate político. Essa é uma questão técnica. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos é estimular a automedicação, a medicação irresponsável. A cloroquina integra os protocolos de cuidado com os pacientes de coronavírus no Maranhão. por decisão médica. Não é uma autoridade política que decine tal ou qual tratamento, e sim o médico que tem a formação profissional para isso. Há muitas semanas, desde que começaram os casos de coronavírus no Maranhão, especialmente em São Luís, a cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados. sempre a critério dos profissionais de saúde. Hidroxicloroquina, portanto, há muitas semanas é utilizado no Maranhão. E vai continuar a ser utilizado sempre a critério médico. Independentemente de questões políticas nacionais, o que nós estamos fazendo é utilizando a terapêutica disponível, toda ela disponível, e ao mesmo tempo acompanhando as pesquisas que são feitas em nível mundial. afirmo a todos que tudo aquilo que estiver disponível como indicado para cuidar da saúde da população do Maranhão será usado, tem sido usado e vai continuar a ser usado. Porém, não de modo indiscriminado ou sem respeitar a prescrição médica. Os médicos definem o tratamento no nosso Estado e têm usado a cloroquina. em relação à temática do distanciamento social, como já sublinhei, é muito importante a manutenção do distanciamento social. Nós estamos acompanhando as diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Nesta semana, vamos integrar, vamos fazer integrar nos nossos atos normativos a situação dos bancos. Inicialmente, nós mantivemos os bancos sob exclusiva autoridade federal, uma vez que os bancos são regulados pelo Banco Central. Mandei um ofício formal ao presidente do Banco Central, pedindo a ele atenção com a situação da aglomeração populacional nas agências bancárias. Lamentavelmente, não houve nenhuma providência e agora, em face da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, que reafirmou a autoridade dos estados e municípios para apresentarem, editarem atos normativos em proteção à saúde pública, estou incluindo no próximo decreto normas para os bancos. Queremos todas as agências bancárias abertas, porque consideramos que são serviços essenciais. Porém, é preciso que as instituições financeiras assumam as suas responsabilidades de organizar o serviço bancário. Portanto, nós vamos prever regras acerca de filas, atendimento e quero sublinhar a importância também da colaboração de todos os cidadãos e as cidadãs. Teremos agora pagamento de benefícios de Bolsa Família. Conseguimos conquistar, graças à vontade dos deputados federais e senadores, a renda básica ou auxílio emergencial, que vai também começar a ser pago. E é muito importante que, além dos bancos serem cobrados e fiscalizados, como serão doravante, por decisão minha, haja também a colaboração de todos vocês, que evitem aglomerações, distância de dois metros entre um cliente e outro. Não há nenhuma dificuldade em fazer isso, minha gente. Basta que você dê dois passos atrás e o seguinte também faça a mesma coisa. Nós estamos vendo isso em alguns locais e peço respeitosamente a todos os cidadãos e cidadãs do Maranhão, quando se dirigirem a agências bancárias, terão essa orientação, haverá a fiscalização da vigilância epidemiológica do governo do Estado, porém, é muito importante que todo mundo siga esse procedimento em defesa da sua própria saúde, da sua integridade, da sua vida. Em relação ao comércio, tendo em vista alta concentração de casos na ilha de São Luís, está decidida já a prorrogação das regras atinentes ao comércio na ilha de São Luís. Em relação a outras regiões do Estado, no sábado, irei editar a norma. Nós estamos estudando, junto com o comitê científico, o boletim epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que preconiza uma espécie de regionalização das medidas restritivas. nós estamos fazendo estudo em relação aos casos existentes em cada região, em cada município, para nós podermos, a partir daí, no próximo decreto que será editado no sábado, definirmos as regras atinentes ao comércio nas outras regiões, em que, até lá, não haja a multiplicação de casos. Como tenho frisado, o nosso desejo a retomada plena das atividades econômicas e profissionais e empresariais o mais rápido possível. Tenho dito isso há várias semanas, mas precisamos fazer isso de modo organizado, para evitar um crescimento descontrolado, como nós estamos vendo, inclusive, já em outros estados do Brasil. E nós não queremos isto no Maranhão, de modo que, no sábado, vou fixar as novas regras para comércio e serviços profissionais. Porém, desde logo, já comunico que, em face do grande crescimento de casos na ilha de São Luís, nós vamos manter o regime restritivo hoje existente na nossa capital e municípios que integram a ilha de São Luís. Informo, finalmente, que nós tivemos algumas conquistas estruturais importantes nesta semana. Em primeiro lugar, nós tivemos a entrega, a inauguração e a disponibilidade de novos leitos na cidade de Timon, no leste do estado, onde nós já temos casos identificados. Lembro que Timon é uma cidade praticamente geminada, conjugada com a cidade de Teresina, capital do vizinho estado do Piauí. Por isso, nós temos uma atenção e congrega, evidentemente, toda uma região ao seu redor. tivemos a inauguração de 23 leitos na cidade de Timon, sendo leitos de UTI e também leitos de enfermaria. Do mesmo modo, na cidade de Imperatriz, onde nós tivemos um pequeno crescimento de casos, nós chegamos a cinco casos na cidade de Imperatriz, portanto, demanda muita atenção, porque nós sabemos que cinco casos podem significar 50, 100 pessoas infectadas e, por isso, nós estamos reforçando o trabalho na região Tocantina. decidir que nós vamos alocar imediatamente no prazo de mais ou menos 10 dias uma ala do novo Hospital dos Servidores que fica atrás do Hospital Carlos Maceira em São Luís também para atendimento de coronavírus e estamos finalizando a obra em um dos andares para que nós possamos lá colocar leitos também para casos de coronavírus, preparando, portanto, ainda mais a estrutura de São Luís para uma eventual disparada de casos. A Prefeitura de São Luís também informou nesta semana que já disponibilizou os leitos do Hospital da Mulher na área Itaquibacanga, de modo que nós também estamos com essa oferta da Prefeitura de São Luís que é muito importante nesse momento, são 40 leitos que a Prefeitura de São Luís está disponibilizando lá no Hospital da Mulher exclusivos para coronavírus e haverá a destinação também de pacientes, de modo que em São Luís hoje nós temos uma taxa de ocupação de lei ainda bem tranquila, mas nós não paramos de investir porque nós infelizmente estamos vendo um crescimento muito acentuado dos casos de coronavírus. Nós estamos com uma carga de respiradores comprados na China que estão sendo transportados. Nós tivemos já a frustração de algumas operações de compra por fatores referentes ao comércio mundial e nós estamos fazendo uma nova tentativa de duas compras, uma direta do governo do Maranhão em parceria com empresas privadas cujos nomes serão revelados posteriormente, assim que os respiradores efetivamente foram entregues ao governo do Estado. A previsão é que são 180 respiradores e nós temos também uma outra compra no âmbito do consórcio Nordeste sendo efetuada já que a primeira infelizmente foi frustrada em razão de problemas de obstáculos no comércio mundial como todos estão acompanhando. Esses 180 novos respiradores irão equipar leitos em várias regiões do Maranhão sempre levando em conta casos os casos existentes e a oferta hospitalar disponível de modo que eles serão descentralizados de acordo com a evolução. Nós temos como disse praticamente 95% dos casos na ilha de São Luís mas nós já temos um crescimento a presença do coronavírus em várias regiões do Estado essa é uma tendência mundial de fato começa a apresentação da pandemia nas grandes cidades pela sua característica e depois há um fenômeno de migração para cidades médias e pequenas nós estamos exatamente nesse processo no Brasil inteiro não só no Maranhão de modo que estamos acompanhando para garantir que haja essa oferta mais robusta de equipamentos hospitalares em São Luís nesse momento porque há 95% dos casos porém ao mesmo tempo como exemplifiquei com Timon com Imperatriz e outras outras cidades nós estamos também adquirindo novos equipamentos para garantir essa descentralização e com isso na eventualidade de crescimento de coronavírus em outras regiões nós também tenhamos a disponibilidade de leitos hospitalares portanto no próximo sábado irei editar o decreto referente a atividade comercial de serviços e os serviços bancários estarão incluídos nesse novo decreto são essas novas medidas que eu gostaria de sublinhar observando sempre toda a responsabilidade que a nossa rede de saúde estadual tem tido visando garantir ampliação e funcionamento eficiente dos serviços para prevenir perdas de vidas e lesões irreparáveis para a população do Maranhão enfatizamos sempre a necessidade da consciência cívica e cidadã uma vez que não é possível ao governo do estado sozinho garantir a educação sanitária necessária para que nós possamos vencer esta batalha a esse propósito quero agradecer muito enfaticamente a Assembleia Legislativa ao Tribunal de Justiça ao Ministério Público à Defensoria Pública à Federação dos Municípios e a Entidade da Advocacia OAB que subscreveram juntos um documento de apoio às medidas sanitárias adotadas pelo governo do estado era isso muito obrigado nós temos como disse uma curva de contágio ascendente como nós prevíamos e temos enfatizado em sucessivas entrevistas é uma tendência mundial ainda estamos vendo o caso dos Estados Unidos com muita dramaticidade é a tendência brasileira é a tendência no Maranhão ainda de modo que nós estamos preparados para um cenário de muito em breve infelizmente alcançarmos mil casos nós estamos nesse momento como mencionei no início com 292 mas num cenário de evolução muito rápida de modo que nosso esforço de investimentos é para um cenário de mil casos o que pode significar até 200 leitos de UTI ocupados simultaneamente de modo que nós estamos nos empenhando para garantir junto com o governo junto também com as outras instituições leitos de UTI respiradores para dar conta dessa demanda uma vez que há diferença entre os níveis de gravidade de cada um desses casos e prevenir obviamente a ocorrência de mortes a projeção é que nesse momento seguido a média brasileira nós teríamos 600 casos confirmados nós temos 292 portanto temos uma curva ascendente vai continuar a ser ascendente pelas próximas semanas não há dúvida nenhuma quanto a isto não sabemos ainda a velocidade depende muito da colaboração de todos e por isso mesmo em razão dessa ascensão é que nós estamos mantendo o cenário de restrições claro que como disse seguindo a nova diretriz do Ministério da Saúde que foi editada no dia 6 de abril portanto há poucos dias o boletim epidemiológico número 7 discutindo alguma possibilidade de regionalização mas sem dúvida mantendo o sistema de restrições sanitárias porque são imprescindíveis para salvar a vida das pessoas A segunda pergunta é do repórter João Desson Mirino da TV Cidade quais as condições que o governo espera para a retomada do funcionamento das atividades do comércio e indústria existe um plano de reorganização de botinas para as empresas para evitar aglomerações mas também impedir que elas parem totalmente por muito tempo nós precisamos nós precisamos sim fazer essa retomada porque mesmo em termos científicos técnicos não podemos imaginar que vamos manter a sociedade paralisada por meses a fio esse cenário não existe seria inclusive errado tecnicamente e também obviamente insustentável do ponto de vista econômico e social por isso nós estamos acompanhando as diretrizes do Ministério da Saúde fizemos um sistema no Maranhão de restrições moderadas nós não fizemos o chamado lockdown ou seja o bloqueio total não houve toque de recolher no Maranhão não houve bloqueio de cidades a não ser temporariamente nós estamos experimentando isto na ilha de São Luís nesse período da Semana Santa porque se houver um crescimento acelerado e descontrolado na ilha nós temos inclusive esse instrumento para lançar mão não desejamos mas se for necessário faremos o nosso desejo portanto é manter a graduação hoje existente ou seja restrições mas restrições moderadas em São Luís não há dúvida que nós vamos manter ainda por mais uma semana essas restrições estamos analisando a regionalização proposta pelo Ministério da Saúde sempre com esse intuito de retomada das atividades profissionais comerciais econômicas nós mantivemos setores essenciais funcionando inclusive as indústrias estão liberadas para funcionar agora sempre em todos os casos serviços essenciais não essenciais as liberações que faremos como já disse não será um liberou geral ou seja haverá regras sanitárias a cumprir máscaras distanciamento entre os clientes de no mínimo dois metros higienização algumas regras sanitárias que já constam dos decretos que editei e que vou reiterar nesse decreto que será editado no sábado o repórter Lucas Vieira do gênero Maranhão contextualiza ontem o Ministério da Saúde chamou atenção para a disparada de casos no Amazonas e alertou para a possibilidade de um colapso no sistema de saúde de lá como está o estado do Maranhão em relação a capacidade de atendimento atualmente perto do limite ou não até como alerta para a população em quais circunstâncias do sistema de saúde do Maranhão poderia entrar em colapso nós temos hoje como disse tranquilidade em relação a oferta de leitos nós temos uma concentração de casos em São Luís e por isso mesmo como prevíamos isto a maior parte dos investimentos foram feitos em São Luís faço questão de dizer isso porque algumas semanas ou meses atrás houve inclusive críticas de pessoas que diziam muito investimento em São Luís os fatos estão mostrando que nós tínhamos razão nós temos 95% dos casos na ilha de São Luís e por isto mesmo com inteligência nós ampliamos os leitos proporcionalmente na ilha de São Luís mas estamos cuidando de todas as regiões de acordo com a presença dos casos então nós estamos observando todos os dias os novos casos e fazendo os investimentos necessários nós temos uma oferta muito tranquila hoje ou seja nós temos ampla disponibilidade de leitos em várias regiões do Maranhão nos nossos hospitais regionais e macro regionais e também na ilha de São Luís agora é preciso etiqueta sanitária educação sanitária manutenção das medidas de prudência das medidas restritivas exatamente para evitar o colapso nós já estamos vendo não é só o estado do Amazonas vários estados brasileiros precisando por exemplo fazer hospitais improvisados tendas em estádios de futebol por exemplo exatamente porque eles não tem oferta suficiente nós temos graças a Deus nesse momento e continuamos a fazer obras como disse nós estamos continuando o processo de obras para que não haja nenhum sobressalto em relação a isto como disse nós estamos preparando a nossa rede para mil casos simultâneos portanto é um cenário que nós estamos prevendo que vamos alcançar nas próximas semanas nós temos condições de atender se nós continuarmos a essa trajetória de evolução rápida no cenário nacional e também maranhense nós vamos continuar ampliar leitos nós temos espaço físico disponível e por isso essa compra de novos respiradores é fundamental porque os respiradores que nós estamos comprando já na verdade há várias semanas há uma dificuldade de entrega na próxima entrevista eu vou descrever se Deus quiser a cooperação consumada toda a complexidade do transporte desses respiradores da China para o Maranhão nós estamos começando começamos na verdade hoje o transporte do fabricante até o aeroporto onde ele será embarcado no avião de uma empresa privada que vai se Deus quiser garantir a entrega nos próximos dias no Maranhão então esses respiradores a chegada deles nos dá ainda mais garantia de a gente evitar um colapso na rede sanitária na rede de saúde do Maranhão não há esse cenário cenário no momento uma vez que nós temos ainda muito controle de casos nessas cidades de modo que nós fizemos esse controle intermunicipal apenas na ilha de São Luís exatamente para evitar o alastramento do vírus em outras regiões do Maranhão agradeço a colaboração de todos que tem compreendido a importância dessa medida preventiva até segunda noite esse regime estará valendo e nós mantivemos até o dia 26 a restrição para ônibus interestadual neste caso a compreensão tem sido menor nós estamos vendo inclusive empresas forçando que centenas ou milhares de pessoas sem nenhum controle entrem no Maranhão e isso realmente é algo errado do ponto de vista sanitário nós estamos com a atuação da polícia e da vigilância impedindo isto para que haja um controle exatamente porque nós não queremos que essa proliferação ocorra em todas as cidades do Maranhão porque aí sim nós teríamos um cenário infelizmente de caos e por isso nós precisamos ter todas essas medidas de controle como temos adotado governador a quinta pergunta é do repórter Saulo Guairi da TV Guará estão sendo realizadas contraprovas nos casos de óbitos pela Covid-19 no Maranhão? sim nós estamos fazendo um sistema de controle que é baseado em duas instituições o LACEN o Laboratório Central do Maranhão e também o Instituto Everton do Chagas do Governo Federal que fica situado em Belém de modo que nós estamos com esses 13 casos confirmados há outros em investigação em apuração para que nós tenhamos sempre um diagnóstico mais preciso quanto possível das ocorrências lembrando que nós temos também os hospitais privados uma parte desses 13 óbitos ocorreram em hospitais privados e que seguem o protocolo determinado pela vigilância epidemiológica porém eles que controlam o fluxo dos seus pacientes então nós estamos também acompanhando esses casos esses 13 óbitos abrangem rede pública e rede privada governador sexta pergunta vinda a repórter Daniela Bandeira da TV Bandeirantes as medidas restritivas foram extinguidas mas como ficaram as ações de assistência social como a entrega de cestas básicas que ações são essas do governo do Maranhão nós estamos fazendo a divulgação da renda básica do auxílio emergencial aprovado pelo pelo Congresso Nacional e vai ser pago pelo governo federal nós estamos incentivando que os maranhenses se cadastrem porque é muito importante fazer isso rapidamente é importante lembrar que quem já recebe Bolsa Família já é cadastrado automaticamente como nós defendemos há algumas semanas e há um cadastro para quem não é do Bolsa Família que está disponível nos canais da Caixa Econômica isso é importante para a economia do Maranhão por isso nós estamos divulgando porque quanto mais pessoas receberem o benefício de 600 a 1.200 reais significa melhores condições de vida para a nossa população e também circulação de dinheiro nesse momento de escassez e de recessão econômica que o Brasil já vinha enfrentando desde antes e que lamentavelmente se aprofundou em face do coronavírus além desse apoio a essa medida aprovada pelos deputados federais e senadores nós temos também ações próprias nós continuamos com a entrega das cifras básicas e estamos fazendo isso sob comando do corpo de bombeiros para evitar que haja qualquer problema operacional e também para garantir a presença nas várias comunidades é uma entrega descentralizada infelizmente é uma entrega mais lenta nós tentamos estabelecer um método inicialmente mas houve uma super demanda e nós tivemos que mudar o método e por isso mesmo nós estamos hoje fazendo de modo descentralizado usando as equipes do corpo de bombeiros a quem agradeço de modo que a entrega das cifras básicas é feita diariamente em vários pontos do território maranhense várias cidades e vai continuar sendo feita de modo continuado fizemos mudanças de calendário de impostos a exemplo do simples para micro e pequenas empresas em que isso fizemos uma suspensão de 90 dias tarifa social de água estamos também mudamos o calendário do IPVA então uma série de medidas que estão ao alcance do governo do estado lembrando contudo que o cenário fiscal dos estados dos municípios é dramático nós tivemos ontem uma tentativa de votação de um projeto no congresso nacional na câmara infelizmente não foi possível e nós precisamos muito desse projeto porque os estados brasileiros não vão conseguir manter os seus serviços públicos com perda de arrecadação em torno de 40% falando desde arrecadação própria até as transferências do governo federal de modo que nós precisamos a exemplo do que tem sido feito de recursos extras mas esse é um debate nacional que está sendo feito pelos deputados federais e senadores neste momento a sétima pergunta governador trata justamente sobre isso o neto com o dedo do mirante questiona a câmara dos deputados deve montar o projeto de ajuda emergencial aos estados um total de 35 bilhões qual a avaliação do governador sobre a proposta e como devem ser aplicados os recursos destinados ao maraná nós estamos trabalhando para que todos possam aquilatar com muita transparência como sempre faço no mês de abril uma perda de receitas da ordem de 300 milhões de reais do governo do estado é uma perda portanto muito substantiva provavelmente no mês de maio será ainda pior as perdas devem chegar a um bilhão de reais neste ano e isso se refere não só ao Maranhão mas como aos demais estados de modo que é um esforço conjunto de todos os governadores junto ao presidente da câmara e as bancadas federais inclusive a bancada federal do Maranhão a quem agradeço e peço empenho na aprovação disso porque não é dinheiro para os governadores é dinheiro para a polícia para a penitenciária para a educação que as escolas vão voltar a funcionar obviamente para a saúde pública porque nós temos uma demanda adicional tudo isso que mencionei ao longo da entrevista são gastos adicionais com novas equipes médicas novos medicamentos novos insumos novos prédios equipamentos contas de energia tudo isso se incorpora ao custeio não são investimentos que se esgotam no momento que o desembolso é feito pelo contrário isso tudo implica que a nossa despesa de saúde é ascendente mês a mês ela é cada vez maior exatamente em face dessa medida dessa necessidade extraordinária por isso esse pacote de ajuda aos estados e municípios é muito importante esperamos que de fato o congresso nacional aprove não se cuida de entre aspas farra fiscal como alguns estão dizendo não é IFTO é de garantir minimamente que serviços públicos essenciais possam ser mantidos essa é a luta hoje de todos os governadores como disse a oposição unânime independentemente de partido político esperamos que os deputados federais de fato quanto antes votem IFTO uma vez que nós temos além do problema sanitário também um problema econômico das finanças públicas a resolver dependendo do aporte desses recursos nós vamos ver as condições que serão aprovadas em lei mas basicamente são recursos para compensação de perda de arrecadação perda redução de arrecadação em face da recessão econômica nacional e internacional é importante dizer isso porque há um intuito de um e outro com menos seriedade de imputar os próprios governadores a razão da crise econômica por conta dos decretos protetivos no terreno sanitário isso é uma falácia isso é uma mentira isso é uma agressão despropositada na verdade nós temos uma recessão econômica mundial setores inteiros estão parados obviamente porque a crise sanitária implica crises de demanda de oferta fluxos de comércio interrompidos e isso abala muito fortemente a economia global a economia brasileira e claro evidentemente a economia do Maranhão então é essa situação que faz com que nós precisemos que o congresso nacional vote esse pacote há uma negociação política nós respeitamos a autonomia dos deputados federais e senadores mas consideramos que é altamente importante para o Brasil não só para o Maranhão mas para todo o Brasil que haja a votação dessa nova lei que não fique apenas nas promessas mas sim algo efetivo concreto que seja capaz de garantir os serviços essenciais a todos que nos acompanham como última participação governador o jornalista espera que o senhor comente o aumento do custeio para UTIs de pessoas internadas com coronavírus o ministério da saúde anunciou ontem esse aumento de 800 para 1.600 reais nós estamos nós estamos como disse acompanhando todas as medidas orientações técnicas e protocolos emanados do ministério da saúde a equipe liderada pelo secretário carlos lula acompanha diariamente junto com demais secretários estaduais de saúde as iniciativas do ministro mandetta e reconhecemos e tenho reconhecido isso que o ministério da saúde tem procurado ajudar as redes estaduais claro que as suas próprias limitações por exemplo que se refere ao fornecimento de insumos de produtos porque como disse há uma dificuldade no mercado mundial infelizmente não houve a preparação das indústrias brasileiras para proverem o fornecimento de produtos essenciais foi um grande erro e nós estamos hoje dependentes de indústrias de outros países isso significa inclusive uma ameaça a soberania e a segurança nacional não houve essa preparação adequada porém reconhecemos que o ministério da saúde tem procurado ajudar as redes estaduais nós tivemos a destinação de alguns recursos que possibilitaram alguns investimentos desses que fez menção houve também repasse aos municípios todos os 217 municípios do Maranhão receberam repasse do ministério da saúde e há agora essa medida de credenciamento dos leitos de UTI que é muito importante para o custeio como disse quando você fala de saúde pública você tem o investimento inicial porém o que é mais caro é de fato manter aquilo que está sendo montado manter agora a crise do coronavírus nos próximos meses e manter depois uma vez que nós queremos que todas essas conquistas da rede estadual de saúde sejam definitivamente incorporadas cessada a crise do coronavírus que haja a manutenção dessa rede para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço e esses investimentos a alocação de recursos do ministério da saúde é muito importante assim como também a destinação de recursos da bancada federal maranhense nós tivemos uma luta muito grande junto aos deputados federais e senadores mais uma vez agradeço praticamente todos com exceção de uns dois ou três eu acho ou um não lembro bem houve alguma dissidência mas a imensa maioria acabou apoiando e por isso agradeço a possibilidade também de o Maranhão receber nos próximos meses recursos da bancada federal maranhense porque somando os recursos próprios os recursos da bancada federal maranhense os recursos do ministério da saúde sem dúvida é uma ajuda muito importante nesse momento de aguda crise sanitária que lamentavelmente o Brasil atravessa eu finalizo agradecendo a atenção de todos muito obrigado vamos no sábado emitir o próximo decreto vamos divulgar nas redes sociais e peço que todos mantenhamos juntos a união a fé a confiança a esperança que essa página difícil da vida brasileira se Deus quiser vai passar muito obrigado a todos vocês